Música Quem aí tem medo de dentista? Pois aqui na Oralcim não tem como ter medo Tudo bem, doutor? Como é que está, doutor Charles? Tudo bem, ótimo, Carmen, obrigado por estar aqui novamente na nossa clínica É uma satisfação poder receber vocês e levar o nome da nossa Oralcim para toda a sua população Pois é Tem o sonho, às vezes, do tratamento odontológico E às vezes tem essa preocupação, né, Carmen? Medo do dentista Medo do dentista, mas antes de nós começarmos Nós queremos parabenizar a Oralcim Aqui, essa unidade de Porto Alegre, que está fazendo dois anos São 12 anos de Oralcim, mais dois anos aqui em Porto Alegre Exatamente, Carmen, a Oralcim já existe há 12 anos 80 clínicas no Brasil inteiro Isso, mais de 80 clínicas já, né Em estruturação algumas ainda já Até o final do ano, provavelmente 100 unidades, né, na expectativa Vamos ver se se concretiza isso Provavelmente sim Com certeza Doze anos de história A Oralcim que veio lá de Londrina, no norte do Paraná E hoje está no Brasil inteiro E é a número um em implantes no Brasil, não é, doutora? Exatamente, com essa estrutura, com esse formato de trabalho De desmistificar odontologia, principalmente tratamento com implantes dentários, né, Carmen? A Oralcim tem desenvolvido, tem evoluído muito Tanto é que já são os mais de 80 clínicas Espalhadas pelo Brasil, né, muito bem estruturadas no Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul estamos em crescimento São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, enfim, diversos estados do Brasil Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Com o conceito de levar a sua odontologia que é acessível a todos, né Doze anos no Brasil E em Porto Alegre estamos a dois Pois é, e aqui na Oralcim é possível, sim, fazer o melhor tratamento dentário, não é? Sim, qualidade, para nós, é uma obrigação, cara Com certeza A gente trata isso com... Essa é a missão da Oralcim, não é? A missão da Oralcim é levar qualidade, acessibilidade, de uma forma humanizada Não é? Para que todos tenham acesso a um tratamento de alto nível, de alto padrão Acessível mesmo A nossa missão é tornar a vida das pessoas melhor Claro Através de um tratamento odontológico, levando qualidade de vida, melhorando, inclusive, autoestima Mas não tem nem dúvida E não tem preço Não tem preço mesmo Mas hoje nós vamos falar do tão temido dentista Vamos falar da gente Hoje não é mais tanto, não é, doutor? Perfeito, Karen É uma preocupação constante O medo do dentista, ele vem principalmente do passado, né? Onde a odontologia, o atendimento era mais difícil, não se tinha tecnologia, não se tinha as técnicas aprimoradas Então, você indo ao dentista para fazer um tratamento, não se explicava, se colapia na cadeira, não se sabia nem o que ia fazer consigo, né? Era uma surpresa, certo? Às vezes uma surpresa, e às vezes uma surpresa desagradável, tendo que se observar depois do tratamento, que extrair o dente, né? Depois vai ter que fazer prótese, móvel, né? As próteses móveis E isso gera um estresse, uma preocupação dos pacientes É um trauma E cria um trauma Então, por isso o medo do dentista Em função de todo esse processo Então as pessoas, as pessoas mais velhas, né? Claro Que passaram pela odontologia de 30 anos, 40 anos atrás Provavelmente, na sua grande maioria, tiveram esse tipo de percepção, que infelizmente acontecia Hoje não, hoje, graças a Deus, a odontologia realmente evoluiu muito É uma das áreas da saúde que continua evoluindo muito Principalmente no quesito atendimento, no quesito atendimento ao paciente mesmo Não só a parte técnica, mas a questão humana Então, o que a gente tem feito hoje? A gente brinca um pouquinho com o olho do dentista Ele é mais um psicólogo também Então a gente, claro, vai entender do nosso paciente a necessidade O que ele passou, o que ele precisa E a partir daí, gerar um tratamento que dê tranquilidade pra ele Que ele consiga resolver a questão de saúde bucal, de estética Dessa ansiedade E ter vida nova Pra se controlar Tem pessoas que, por mais que você faça todo esse trabalho Ainda precisam de um tratamento específico Hoje nós estamos trabalhando na clínica com a sedação consciente O que é a sedação consciente? Não é uma anestesia geral Não há necessidade, inclusive, de ir em hospital mais Não se faz mais isso É uma sedação leve Essa sedação leve é feita através de medicamentos Sempre bem controlado na clínica, através dos nossos profissionais O paciente chega Na hora do tratamento é feita essa sedação Ele tranquiliza através dessa medicação E o tratamento transcorre de uma forma muito mais tranquila Até mais rápida Claro Pós-operatória, inclusive em tratamentos cirúrgicos Ou tratamentos avançados Ou em implantes dentários Enfim, ou mesmo pra qualquer outro tipo de tratamento Um paciente que é realmente muito ansioso Que tem medo mesmo Sim, ele tem um desatelo cheio A gente recomenda Porque tranquiliza muito Você não tem alteração de pressão arterial Claro Ele se controla Níveis de glicose, inclusive Não se alteram Isso ajuda muito na hora de fazer o procedimento E no pós-operatório também Então o paciente fica muito mais tranquilo E o tratamento em si Ele transcorre E o resultado até é melhor O paciente fica mais seguro Do tratamento Então assim, não é uma anestesia geral Faça a medicação no local Vem sempre acompanhado Para fazer o procedimento Volta para casa Descansa Relaxa E... Sem aulas Sem aulas nenhum Muito pelo contrário A gente tem observado uma aceitação desse tratamento Que hoje também Não é aquele absurdo em termos de valores A gente consegue traduzir Um tratamento que a gente consegue simplificar E fazer isso se tornar Dar o alcance para as pessoas Esse tratamento também Tem mais um serviço que nós prestamos na OralSim E que tem sido bem aceito E com resultados maravilhosos Pois é, a OralSim além de se preocupar Com a estética do nosso sorriso Não é? Com todo esse aconchego Como tu dissesse Com o paciente Não é? Se preocupa para que o paciente saia daqui Sem trauma nenhum E saia feliz Estou querendo voltar para a dentista Volta aqui Fazer tratamento aqui conosco E se possível com sedação Às vezes tem pacientes que chegam aqui Querem fazer uma limpezinha Claro Mas isso é uma opção do paciente Não é? É uma opção do paciente A gente coloca isso na mesa Porque a ansiedade atrapalha muito Sim Atrapalha no sentido de você colocar o paciente Conversar com o paciente Explicar para ele todo o procedimento Tranquilizar no momento E da forma tradicional existem alguns riscos O paciente às vezes tem uma pressão alta Claro Tem algum tipo de medicação controlada E que pode fazer uma alteração Não tem em que Então você tem que conversar muito bem E a sedação A gente consegue anexar no tratamento Normalizando Ou melhor Evitando qualquer tipo de alteração Claro Nesse sentido E o paciente então fica muito mais tranquilo É claro que a gente faz sempre uma avaliação prévia Claro Conversa com o paciente em qual a etapa Ele prefere o que ele quer fazer Se ele quer fazer E havendo necessidade também De conversar com o médico Para saber a questão de saúde geral Como ele pode fazer Não existem contraindicações absolutas Hoje para o tratamento Principalmente o tratamento com implantes dentários Muito menos com a sedação Porque é uma sedação leve É muito bem controlada Então o paciente que tem às vezes dúvidas sobre o tratamento Se ele tem diabetes, pressão alta Vocês conversam com o médico Isso A gente faz aqui a primeira anamnese A primeira conversa A primeira avaliação E dependendo A gente conversa com o médico Do paciente E a partir daí Se traça o planejamento E o tratamento Então não existe mais contraindicação Assim absoluta A menos que o paciente Esteja em fase de compensar Está com pressão alta hoje Não vou submeter o claro Com o tratamento Então tá O que precisa ser feito Vai ao seu médico Ou vai tomar a medicação Que já está orientada a usar Normalizou Faz no dia do tratamento Aqui na clínica A gente pode fazer Aferição da pressão Ou do diabetes Da helicose no sangue Então vai limpar isso E aí se faz o procedimento Ou então vai para o médico Compensa toda a condição Que ele tem E aí segue o tratamento Então pode sim fazer o tratamento Inclusive sem essa preocupação Do medo Porque nós temos também A questão da sedação consciente Que é um tratamento Maravilhoso Que ajuda muito as pessoas Que são muito ansiosas E tem essa preocupação De sentar na cadeira do dentista E fazer seu tratamento É, aqui não tem isso Porque a Oralcim Trabalha com muita responsabilidade E muito carinho Com seus pacientes A Oralcim Que é a número um Em implantes No Brasil inteiro Doutor Charles Foi um prazer Como sempre é um prazer Estar aqui contigo Semana que vem Que a gente volta Não é? O prazer foi nosso Carmem Serão sempre bem-vindos Na nossa clínica E se você quiser Vamos convidar Acho que todo mundo Para aparecer aqui Quem estiver Se quiser conhecer A Oralcim É só dar uma chegadinha Aqui na Marquês do Pombal É na Marcelo Gama Esquina com a Marquês do Pombal Não é? Na rua Marcelo Gama Número 960 É esquina com a Marquês do Pombal Na parte alta Da Cristóvão Colombo O número Que você pode ligar Pode ser o 0800 404-4400 Seu número Fica registrado Na nossa central telefônica E a gente retorna Para você Para marcar sua consulta 0800-404-4400 Que você pode ligar 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 Obrigado.